No segundo programa da nova temporada do Conexões, trazemos um assunto muito importante que nos afeta diariamente, os resíduos que geramos em nossas atividades diárias, ou seja, o lixo. Hoje recebemos o engenheiro Luiz Moacir Carvalho Filho, Supervisor da Unidade de Santa Maria da CRVR, Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos. Moacir, é um prazer tê-lo em mais um programa Conexões, que trata sobre o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui neste programa e poder falar de um assunto muito importante que é sobre os resíduos e sobre o meio ambiente, que eu acho muito importante para a sociedade e para a população. Então vamos direto ao nosso tema, para que os nossos telespectadores fiquem bem informados. Vou fazer uma pergunta básica. Quem é a CRVR? Quais são os números da CRVR? Já dando uma dica, quantas toneladas diárias de resíduos são encaminhados ao aterro da CRVR aqui de Santa Maria? Pois bem, a CRVR é a Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos. É uma empresa gaúcha, faz parte de uma hold, que é do Grupo Solvi, mas aqui a CRVR atua com disposição final e valorização de resíduos sólidos urbanos. Nosso foco é atuar somente em resíduos sólidos urbanos por enquanto, através de soluções integradas, com tecnologias já credenciadas e também buscando novas práticas inovadoras, buscando sempre, claro, trabalhar de uma forma ambientalmente segura, para poder, para toda a população e sociedade, para poder não haver nenhuma poluição. Para a gente ter uma ideia do quanto de resíduos a CRVR gerencia diariamente. De onde vêm esses resíduos? A CRVR toda atua em 300 municípios. Não diretamente, mas nós tratamos os resíduos de 300 municípios em nossas unidades-sedes. Nós temos cinco unidades, que são Unidades de Valorizações Sustentáveis, que a gente chama. Temos aqui Santa Maria, Minas do Leão, São Leopoldo, Giroá e o mais recente, agora inaugurado este ano, em Vitor Gref. Nós recebemos em torno de 6.500 toneladas por dia. Aqui em Santa Maria? Não, em toda a CRVR. Em Santa Maria nós recebemos 400 a 450, em média, toneladas por dia, proveniente de 40 municípios aqui da região central. Nós somos aterros regionais, que buscamos soluções integradas para aquela região. Perfeito. As áreas de aterro, elas, apesar de todos os cuidados do gerenciamento, elas oferecem diversas preocupações ambientais, porque elas acabam impactando. Cada vez mais nós geramos na nossa sociedade os resíduos sólidos. Quer dizer, a população cresce e a geração de resíduos também cresce. Não precisava ser assim, mas essa relação, ela existe. Mesmo que os aterros, eles sejam construídos com critérios técnicos, visando a minimização desses impactos, a gente observa que há uma importância muito significativa para que esse gerenciamento, ele seja seguro, a questão da separação, para que esses resíduos, eles possam ser encaminhados à reciclagem. Então, é muito importante, principalmente a gente considerando alguns resíduos que demoram muito tempo para serem decompostos. Como é que chegam, qual é o estado que os resíduos chegam no aterro aqui em Santa Maria? Como é que é essa separação? Tu pode nos dar uma ideia dos índices de separação dos resíduos aqui em Santa Maria? Sim, aqui em Santa Maria, nossa unidade, a gente tem a unidade de triagem. Nós temos o aterro sanitário, mas temos a unidade de triagem e também a unidade de tratamento do chorume que é gerado desse resíduo. Na unidade de triagem, como é que chega o resíduo? Todo resíduo nosso é pesado, vai recaminhado para a usina de triagem, onde é feita uma separação manual, uma triagem manual desse resíduo, que o reciclável vai para a reciclagem e o rejeito vai para o aterro. Só que a gente tem um problema que vem muito resíduo misturado, como aqui principalmente em Santa Maria não tem uma coleta seletiva, então vai muito resíduo misturado, isso compromete com o aproveitamento de a gente conseguir separar mais e segregar mais esses resíduos recicláveis. Então hoje, em média do que entra na nossa usina de triagem, entre 7% a 8% somente a gente consegue fazer a triagem. É muito baixo, mas claro, isso depende da gente fazer desde o nosso TV de casa lá, fazer a separação. Muita gente pergunta, ah, por que eu vou separar em casa, mesmo que a cidade não tenha a coleta seletiva ainda implantada, você tem que separar sim seu resíduo em casa, porque você separando em casa, ainda no mesmo caminhão, pelo menos vai facilitar o trabalho de quem está fazendo a separação, porque já tem uma sacola separada, esse resíduo vai vir com maior valor agregado, porque ele não está vindo misturado com outro tipo de resíduos. Porque como a gente sabe, às vezes o resíduo reciclável misturado, ele perde o valor de resíduo reciclável, ele não vira mais reciclável. A questão econômica é importante considerar, né? Então quanto mais a gente fazer nosso papel e separar em casa, vai ser melhor, porque vai aumentar a vida útil dos nossos aterros, a gente vai conseguir também aproveitar mais esse material reciclável. Porque na verdade, esse material, ele nem deveria chegar no aterro, né? Sim, sim. Então, essa separação acaba, ela não acontecendo, ela acaba se revertendo num desperdício de material que é tentado contornar esse problema na separação que é feita dentro do aterro. Quer dizer, não necessitaria isso, a gente já teria que fazer na nossa casa. Então, esse aspecto da separação, ele é muito importante, a gente pensando que os resíduos dentro do aterro, eles vão sofrer uma decomposição. Então, eu queria que tu explicasse para os nossos telespectadores, a gente está falando em chorume, né? Talvez sejam palavras que não sejam muito familiares, a gente está falando em resíduos, em rejeitos, mas esses, eles sofrem, né? Quer dizer, tanto os produtos que são da decomposição, quanto os próprios resíduos dentro desse aterro, dessa vala, que nada mais é do que um próprio reator, né? Onde todo o processo vai acontecer. Então, eu queria que tu explicasse o que acontece com os resíduos quando o caminhão chega lá no aterro. Qual que é o processo? Desde a hora que ele chega até quando é considerado que esse processo acabou, né? Então, eu queria que tu desse um panorama geral para os nossos telespectadores desse processo inteiro. Primeiramente, é bom até destacar que a diferença entre lixão e o aterro, né? Porque antes até de o resíduo chegar lá no aterro, a gente tem toda a preparação, né? De base, de fundo, que vai desde o início da obra, que é a compactação do solo, tem todos os controles de engenharia, como a senhora mesmo explicou, né? Então, tem a impermeabilização com gel membrana, a gente faz a drenagem também do chorume, tem a drenagem do gás, né? E nesse local, né? Adequadamente que você preparou para receber esse resíduo, a gente descarta esse resíduo, né? Aí ficam as máquinas, né? O trator, ele compacta, que a gente tem um controle, entre diversos controles que a gente tem em um aterro sanitário, né? Vários controles de engenharia, tem também a questão da densidade. Então, como a gente tem que ganhar a vida útil, quanto mais resíduo a gente compactar, no menor volume possível, melhor. Então, quando coloca esse resíduo lá no aterro, a gente compacta esse resíduo, faz toda a drenagem do chorume. O que é o chorume? É o líquido preto, né? Aquele líquido meio férgido que a gente vê em nossas... Às vezes em casa mesmo gera, que é o geral do resíduo orgânico, né? Então, ele gera esse líquido, que é chamado de chorume, que a gente tem que fazer esse tratamento. Ele é muito mais poluente do que esgoto e a gente faz esse tratamento aqui mesmo em nossa unidade. Então, isso é muito importante. Então, e o gás, a gente é queimado também em flé, liberando CO2 para a atmosfera. Então, a gente minimiza esse impacto ambiental. Porque a gente sabe que o metano, ele é 25 vezes mais poluente do que o CO2. Então, a gente minimiza através disso aí. É, e o problema é a questão do... São gases de efeito estufa, né? São gases de efeito estufa. Na verdade, na hora que tu tá minimizando, tu tá evitando, quer dizer, não elimina o problema, mas reduz o problema. Uma questão que tu colocaste, que eu acho que é importante, esse aspecto da compactação, né? No sentido de aumentar a vida útil do aterro. Porque dentro desses critérios pra localização do aterro, quer dizer, não basta uma área, ter uma área grande, uma área livre, e achar que ali pode ser construído um aterro. Um aterro tem toda uma exigência. Então, quer dizer, quanto mais tempo se prolongar a vida útil do aterro, menores problemas para licenciar uma nova área. E se a gente considerar o que a gente comentou anteriormente, que a população cresce, ela gera mais, né? A gente tem uma relação muito grande com essa questão do consumo. Mais ou menos um quilo por dia. Exatamente. Que a gente gera de uma crise. E muitos dos materiais que a gente acaba descartando, eles são materiais que eles não... eles poderiam ser aproveitados, né? Eles não precisavam ser descartados e ser encaminhados pra um aterro. Então, na verdade, a gente gera muito mais do que a nossa necessidade. Inclusive, estamos na semana do lixo zero buscando justamente isso, né? A minimização com relação a... a gente repensar os nossos padrões de consumo, porque isso acaba impactando na questão do aterro propriamente dito. Tu falaste que é importante que cada um separe, mesmo numa cidade como Santa Maria, a gente não tendo a coleta seletiva. É menos pior, não é o ideal, né? Na verdade, é menos pior. Eu te pergunto, nessa questão, o caminhão é um caminhão compactador. Até que ponto esse caminhão compactador, ele faz uma pressão naquele saco de tal maneira que ele rompe e ele pode contaminar o resíduo dentro do caminhão? Há um controle com relação a essa compactação para poder salvar esse resíduo na central de estriagem que tu falou? Não, geralmente a compactação que é feita dentro do caminhão, ela não... Claro, certas vezes ele pode estourar alguma sacola e misturar, mas geralmente não. Quando a gente vê no aterro, até quando é descartado, você vê a sacola, às vezes, intacta. Só esmagadinha. Só esmagadinha. Então, intacta, às vezes, perfuram até, mas tipo, o resíduo está lá dentro, intacta. Mais resíduo seco, que ele é mais volumoso, né? Então, ele não chega a rasgar e misturar. É muito difícil. Acontece, acontece. Não posso negar. Mas é muito difícil. Então, se a gente conseguir separar em casa já a nossa sacola, e a sacola, geralmente, hoje, você vê, tem alguns que é mais frágil, mas geralmente são bem fortes, resistentes. Sim, porque normalmente é uma sacola de mercado, de compra, onde ela já tem uma condição exata. Exatamente. Então, ela acaba, na compactação, ela só fica amassada. Então, acho super importante esse recado, né? É muito importante. Claro que a gente necessita de uma coleta seletiva na cidade, isso é essencial, mas isso não justifica a questão de não separar. Então, nós precisamos continuar separando. Nós faremos um pequeno intervalo, logo retornamos ao programa Conexões, hoje conversando sobre resíduos resíduos e aproveitamento energético, com o engenheiro Luiz Moacir Carvalho Filho, da CRVR. Ele é supervisor da unidade de Santa Maria, da Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos. Já voltamos. Retornamos ao programa Conexões, hoje conversando sobre resíduos e aproveitamento energético, com o engenheiro Moacir, da CRVR, supervisor aqui de Santa Maria. Moacir, nós falamos no bloco anterior a respeito da questão dos resíduos, da separação. E a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela colocou, ela reforçou o que a política de meio ambiente, a Política Nacional de Meio Ambiente, a própria Política Nacional de Saneamento, já falava a respeito dos lixões. E ela reforçou essa necessidade de terminarmos com os lixões. E eu ainda ouvi essa semana naquele panorama que é publicado pela Belpre, a Sissão Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, e para a tristeza, o número de lixões, o percentual de lixões no Brasil, em vez de reduzir, esse ano de 2017, no caso, que é a pesquisa, acabou aumentando. Então, isso mostra que as leis ambientais, elas vêm ao encontro da questão da proteção ambiental, mas elas acabam não emplacando no Brasil. Essa Política Nacional, ela incentiva a questão da não geração, primeiramente, e depois as demais etapas de minimização, de redução, de reciclagem, e, por último, a disposição. A CRVR, ela tem no nome a palavra valorização, Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos. Como que uma empresa que trabalha com aquilo que é desprezado, que é o lixo, que é o que as pessoas não sabem, mas o que vão fazer, que não tem na sua vida mais utilidade, como que a empresa valoriza, o que ela faz realmente para que não seja só uma palavra e que realmente se configure numa estratégia da empresa? Eu achei muito boa essa pergunta, Marta, e gostaria também de colocar que eu achei muito boa a colocação sobre a Abrelp, essa questão dos lixões, isso deixa a gente triste, mas também motivados para poder a gente trabalhar ainda mais e aumentar, que a gente tiver a oportunidade disso aí, de a gente erradicar os lixões. Hoje, a CRVR, a gente tem como missão erradicar os lixões aqui do Rio Grande do Sul. Hoje, já atendemos 70% da demanda do Estado, nossa missão é erradicar, ser o primeiro Estado do país a ter zero lixões. Então, isso, a gente está trabalhando firmemente para isso. E sobre a valorização, isso aí vale ressaltar, tem vários meios para conseguir valorizar o resíduo, né? Hoje, o resíduo, para a gente, a gente não enxerga como algo descartável, a gente enxerga como uma oportunidade. Então, hoje, o resíduo, por exemplo, além da separação que a gente já conversou aqui da triagem, que você consegue reutilizar ou reciclar também esse material, tem a questão também, por exemplo, o próprio chorume que a gente trata, a gente transforma em água de reuso lá dentro, né? Através da osmose reversa, a água, o chorume que é mais poluente que o esgoto, a gente consegue tratar e utiliza como água de reuso para irrigação, para lavagem de máquinas, de equipamentos, de galpão. Quer dizer, isso é importante porque essas atividades, lavar galpão, para a máquina, essa água ia ter que sair de algum lugar. Então, na verdade, em vez de você estar retirando novamente a água da natureza, você sujou, né? A partir da decomposição, lá gerando o chorume, limpou essa água e ela volta novamente. E volta com a natureza. Então, é uma forma de reduzir, né? De reduzir. O uso e a retirada desses materiais, né? Desses recursos da natureza. E, além disso, também, a gente tem o projeto, também, de aproveitamento energético, Do biogás. Então, o biogás que é gerado através da decomposição dos resíduos orgânicos no aterro, esse biogás, a gente hoje gera energia, por exemplo, já em Minas do Leão, né? Que é também a unidade nossa. Então, com isso, a gente reduz 400 mil toneladas por ano de CO2 que deixa de ser emitidos para o meio ambiente, né? Se é gás de efeito estufa, a gente deixa produzindo energia elétrica. Então, além da energia elétrica, também tem a questão do crédito do carbono. Então, a gente produz energia elétrica e tem também os créditos de carbono que a gente já tem em Minas do Leão. se a gente pensar a própria questão dos acordos internacionais para a redução das emissões, é importante esse tipo de iniciativa. nosso projeto é aprovado pela ONU, através da época do protocolo de Kyoto, que teve pelo MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, através disso que propiciou a gente ter esse projeto. Então, esse projeto hoje está em torno, a gente gera 8,5 megawatt hora, que dá para atender a população de 100 mil habitantes. Então, através, você vê, é o lixo transformando em energia elétrica. do limão a limonada. E estamos projetos de ampliação. São Leopoldo, já estamos com a licença agora também para implantar agora no ano que vem. A própria biotérmica lá em Minas do Leão vai ter mais 3 motores que vai incrementar a capacidade, ou seja, a gente tem capacidade para quase triplicar aqui no Rio Grande do Sul. A missão em todas as unidades nossas tem uma biotérmica ou a usina também de biometano, que ano passado é bom te ressaltar que foi aprovada uma lei que é muito bom para a gente que agora você pode comercializar diretamente o biogás. Então, não só gerar energia elétrica, mas como também a gente pode ver outros meios como o gás natural e GNV que a gente pode transformar esse biogás através do AT. E aqui Santa Maria também. Pois é, falando nessa questão de aproveitamento energético, é muito interessante, eu vejo, eu tenho uma disciplina que chama energia e meio ambiente e um dos assuntos que a gente tem comentado é justamente essa questão do aproveitamento do gás de aterro. Porque além de você estar minimizando o impacto do aterro, do gás, que ele necessariamente vai ser gerado a partir da decomposição da matéria orgânica, você tem a possibilidade de redução da questão do efeito às mudanças climáticas, você tem a possibilidade de ter um gás que ele vai gerar energia elétrica como uma fonte alternativa de energia. Então, na verdade, ele passa a ser, dentro do que a gente falou, da política nacional de resíduos sólidos, é justamente procurar a minimização e a valorização dos resíduos. Então, já que a gente conversou sobre essa questão de aproveitamento energético, e esse é um dos temas do nosso programa de hoje, onde é que entra Santa Maria, já que a gente ouviu, e os meios de comunicação, eles divulgaram que a partir de 2019, Santa Maria entra nesse cenário que tu colocaste de aproveitamento do gás de aterro. Então, nos conta como é que anda esse projeto, que projeto é esse, e quando que, efetivamente, essa unidade, ela vai começar a operar aqui em Santa Maria. Sim, com certeza. É um projeto, como falei, inovador. A gente foi, em 2015, que foi estar na biotérmica em Minas Julião, a gente foi o pioneiro aqui no Estado a gerar uma energia através do biogás e também crédito de carbono. E aqui em Santa Maria saiu agora, duas semanas atrás, saiu do forno, a nossa licença de instalação da nossa biotérmica aqui também, da nossa usina de captação de biogás para gerar crédito de carbono. Então, a ideia é 2019, final do ano de 2019, a gente já está começando a operar a nossa biotérmica aqui de Santa Maria. Então, essa é a nossa missão. Um ano a construção. E um ano. A gente pretende começar a construção agora em 2019, lá para março, início de 2019, para final do ano a gente já está operando. Então, isso vai ser muito bom porque a gente vai estar com dois motores e, claro, à medida que o aterro for avançando, a gente vai ampliando ainda mais essa usina. Então, a gente vai ter uma capacidade de atender, de início, 20 mil habitantes. Como se fosse uma cidade de 20 mil habitantes. E essa energia gerada nesse... Ela vai ser usada mais internamente ou já vai ser disponibilizada, no caso, para uma central que vai distribuir, que vai fazer a distribuição dessa usina? Como é que vai funcionar? A energia que a gente gerar a gente, claro, além de atender as demandas internas, vai sobrar e muito para a gente mandar para a concessionária, mandar para a rede de distribuição. Então, isso também de benefício que a gente traz, como a gente está também alocado em zona rural, você ter uma estação que está levando mais energia para aquela rede, você acaba estabilizando também mais essa rede. Então, esse problema muito que tem de oscilação em zonas rurais vai diminuir, não digo que vai cessar, mas vai diminuir bastante porque ele vai estabilizar muito a rede com isso. Então, a gente vai conseguir já, claro, atender as demandas internas para ser uma unidade sustentável, autossustentável e também vamos conseguir vender para o mercado livre essa energia. E a gente gera também arrecadação para o município, porque, por exemplo, o aterro hoje a gente gera ISS para o município. E a gente, com a energia também, além de emprego, lógico, a gente também vai ter o SMS também que é retido para o município, 25% de SMS. Eu acho que é importante que a gente também dê uma ideia para os nossos telespectadores de como que esse gás, que ele é gerado dentro do aterro, como é que ele se transforma em energia elétrica, como é que é feita essa captação. Então, acho que isso é importante para a gente ter uma ideia de que há um recolhimento desse gás, como é que isso funciona. Como é que é feita? É uma captação forçada, que a gente chama, captação ativa, que através de tubulações a gente faz uma rede de dreno de gás. Dentro do aterro. Dentro do aterro. Então, tem os drenos de gás que tem em vários locais do aterro, então eles vão ser conectados através de tubulações que vão fazer uma rede. Como se fosse uma instalação de canos na casa da gente. Isso. Uma instalação hidráulica que tem aquelas conexões. Isso. Uma tubulação que vai unir, claro, vai unir conexões maiores como se fosse também uma rede, por exemplo, de esgoto ou de água que ele vai conectando numa rede maior que vai para a estação. Aí dentro da estação ele tem todo um pré-tratamento desse gás porque dentro desse gás tem alguns casos contaminantes que a gente tem que fazer um pré-tratamento através de, chama de shiller, que a gente retira a umidade e passa por um carvão ativado para a gente tratar esses contaminantes do biogás. E aí depois sim vai para os sopradores que vão para os motores e esses motores que geram a energia elétrica que é encaminhada para a rede. Então esse é o processo. Hoje a unidade aqui de Santa Maria ela já está gerando não? Energia elétrica para internamente para a atividade da CRVR? Não, não. Ainda não? Hoje a gente está no mercado livre e a gente compra energia da biotérmica de Minas do Leão. Então a gente já economiza com a energia elétrica em relação a isso porque a gente está comprando energia verde. Então a gente já tem essa economia. Mas hoje a gente só minimiza o impacto que é a queima direta do metano nos drenos de gás. Então a gente já reduz ou já minimiza o impacto ambiental. Mas claro, depois que a gente colocar a captação forçada além de gerar energia a gente vai estar reduzindo ainda mais praticamente zerando o impacto ambiental de estar emitindo gás de feitestrupa para a atmosfera. Então isso além de gerar energia vai reduzir também o impacto ambiental. Bom, o nosso o programa mostrou que a questão do resíduo vai muito mais além do que colocar dentro de um saquinho botar na frente da casa e achar que quando o caminhão passa acabou. Na verdade existe um grande gerenciamento ainda e uma posse e alternativas e pesquisa e investimento com relação a questão de minimização e de transformar esse resíduo que ele é inerente a qualquer atividade que a gente faz quer dizer é muito difícil a gente não gerar nada de resíduo. Então a ideia considerando como a gente comentou o aumento da população do planeta é essencial que se busque essas alternativas de valorização de minimização até porque os recursos naturais eles são finitos. Moacir foi ótimo conversar contigo nós ficaríamos aqui muito tempo conversando ainda certamente eu sei que há muitas informações que nós poderíamos passar aos nossos telespectadores mas infelizmente o programa chegou ao fim. Então eu queria te agradecer pela tua presença eu sei imagino o quanto deve estar tu deve estar sobrecarregado de trabalho ainda mais com a questão da licença que está quentinha aí é vir aqui conversar conosco então eu agradeço a tua presença e passo para as suas despedidas. Eu que agradeço muito obrigado por poder participar fazer essa conversa participar do programa aqui Conexões isso é muito agregador a gente poder mostrar o nosso trabalho e mostrar a importância do resíduo e da gente cuidar do meio ambiente da gente separar em casa e mostrar o nosso trabalho também que a gente consegue fazer a reciclagem também da matéria orgânica transformando a energia elétrica então como você falou a gente podia estar muito tempo aqui conversando tem vários assuntos que a gente podia ir lá mas foi muito bom a conversa eu espero que todo mundo tenha com certeza tenha aprendido bem aí tenha agregado algum valor com o pessoal tenho certeza que na hora de gerar o lixo vão lembrar muito mais da questão de separação e da responsabilidade de cada um nesse processo voltaremos em dezembro com mais um programa Conexões que trata da questão de meio ambiente e sustentabilidade obrigado pela companhia e prestígio de vocês até o próximo Tchau